Hoje vamos usar todas as cartas do Haaland no FIFA. Como que vai funcionar? Seguinte, a gente tem todas as cartas dele aqui, tá? Inclusive já tem a nova do Manchester City aqui no seu overall padrão 88. A gente começa com a carta de overall mais baixo e a cada gol que a gente for marcando, a gente vai subindo de carta até chegar na mais top de todas, que é essa 98 já no City. Eu não vou repetir as cartas base dele, ele tem já no City e a do Borussia. A gente vai começar usando a do Borussão, tá? 88 Borussão. Quando a gente marcar um gol dela, a gente vai pra próxima do Borussia, passando por todos os especiais até chegar na mais braba. Então já que a gente vai começar no Borussão, a gente tem um elenco aqui do campeonato alemão, né? Pra ele ficar com entrosamento legal. Esse é o time, tem o Neuer no gol, vários jogadores legais, inclusive o Reina aqui, o Bellingham. Tá um time bem da hora. Mas antes já deixa o like, se inscreva no canal e duas coisas importantes. Mas começamos a fazer um Rumo Estrelato, se você não assistiu, vá assistir. E se vocês estão curtindo esses vídeos assim de Ultimate Team, também comente aí, também deixa o seu likezinho, beleza? Bora, agora é pro jogo, manos. Vamos lá, rapaziada. Quem já tá acostumado com esse tipo de vídeo, já sabe, mas é basicamente assim. Marcou um gol, a gente já acaba a partida na hora e a gente passa pro próximo Haaland até completar todos eles, beleza? Só que assim, né? Às vezes a gente acha uns adversários aqui, mano, que eles são bravos, né? Então vamos lá. Às vezes também a gente consegue encaixar um bom jogo rapidinho. Eu tô procurando o menino Haaland, ó. Passa errado, que isso? O cara meteu um bagão ali pra frente e deu certo, porque o Schultz entregou no pé do Kantê ali, velho. Ih, rapaz, ficou pra trás, Bellingham. Escapou bem agora, hein? Na categoria. Ai, tomamos. Não, o Neuer pegou. Quase que a gente sai, mano. Pegamos um cara bonzinho, mano. Pegamos um cara bonzinho aqui e não tá deixando a gente jogar. Não consegui finalizar ainda. Doze minutos de jogo. Vamos ver se ele vai no chute colocado com o Salah. Nossa senhora, agora o Salah também bateu mal demais, hein? Quem sabe o contra-ataque. Boa. Cruzamento. Eu só quero... Eu quero o Haalandinho, mano. Ai, tentei procurar o Haaland. Vocês viram, né? Boa. Boa. Muita marcação. A gente vai tentando achar o espaço. Só fazer. Ai, pegou, velho. Pegou. Vai lá, Haaland. Descanteio. Vai, Haaland. Na trave. Não é possível, mano. Quem sabe agora, hein? Olha o Haaland. Uh, que isso, mano. Expulsão, né? Oh, louco, meu juiz. Ontem eu fui expulso no draft por muito menos. Não. Tá maluco, mano. Já pensou o Haaland marca um gol de falta? Deixa eu ver, mano. Vamos ver. Seria lindo. Seria lindo. Vai, Haalandinho. Capricha. Bata muito forte. Boa bola. Será que vai dar? Deu. Deu de novo. Vamos! Vamos! 29 minutos. O Haaland base 88 marca o gol dele. Então a gente dá a Tial para o Haaland base e vamos para o Haaland da seleção da semana. 89 de overall. Tem 90 de hit. Uma cartinha bem interessante. Tudo pronto e vamos para o segundo jogo já, mano. Será que a gente vai achar um cara bom agora? Um time forte? Um time da hora? Vamos ver o time do cara agora, hein? Tá aí nosso adversário. Time 191 com algumas cartas bem interessantes. Bora, Haalandinho. O cara já pediu pausa ali, mano. Provavelmente ele vai fazer alguma substituição, né? A gente só quer fazer um golzinho com o Haaland. Boa jogada. Vai! Cadê o Haaland? Ah, mano. Era só acertar o passe. Boa jogada. Olha o Haaland. Trave, mano. Não é possível. Já ia matar o jogo agora, cara. Mano, no primeiro jogo também. A gente acertou uma na trave com o Haaland. A gente chegou bem. Poxa, velho. Bola para ele. Mentira, mano. Agora tem que parar o homem aí, hein? É o Sterling. Nossa, driblou dois. Fácil. Ô, Neuer. Ô, Neuer. Não me assusta com essa batida de roupa assim para frente. Olha o Diaz. Toca atrás. Gira o Pogba. Desperdiçou. Boa jogada. Cara, era no ralo na bola, né? Oxe, o Kimi chama parede também. Bola para ele. Será que ele chega? Dominou. Ah, já era para ter saído esse gol, velho. Na moral. Olha o Sterling. Sterling sempre com perigo, né, mano? Boa, Neuer. Tem marcação. E tem o Neuer também. Tem. Tem. Boa jogada. Boa jogada, né? Mas dominou bem demais, cara. Ah, cruzamento foi esse. Foi jogada. Ah, para fora. Nem era o Haaland, né? Mas a jogada estava tão linda que eu quis finalizar, mano. O Kimi bateu mal demais. De novo o Haaland. Boa bola. Ah, para fora. Aí o Heiner foi bem. Vai, Haaland. Se posiciona. Se posiciona. Bola para ele. Para brigar. Cabeceou mal. Boa jogada. Vai o Haalandinho. Ah, dominou mal o Haaland. Boa, Belegan. Péssima, Belegan. Ó, o Sterling de novo enchendo o saco. É o único que está jogando bem demais no time dele, mano. Boa. Foi falta, né? Foi falta. Atrapalhou a corrida do Sané. O juiz não deu nada. Mas que beleza. Boa jogada. É o Haaland. Não, 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 mano. Não, 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 não. Caramba. Acabou o primeiro tempo. A gente não conseguiu marcar ainda. Impressionante que nesse jogo a gente está jogando melhor. Nosso time está melhor. Mas no outro a gente fez gols 30 minutos. Já acabou o primeiro tempo nesse segundo jogo e nada, né? Bola na trave. Tivemos chance, mas nada. Vamos lá, hein, rapaziada. Olha o Haaland já. Que bolão, cara. Só que ele ficou lá no meio campo, né? Ele apareceu no meio agora. Opa! É pênalti. É agora. Mano, eu podia ter feito gol, né? Eu quis sair do marcador e não vim tomar um pênalti. Vai lá, Haalandinho. Chegou a hora. Fuzila, Haaland. Fuzila, Haaland. Fuzila, Haaland. Fuzila, Haaland. Acabou. Acabou. Vamos para a próxima carta do Haaland. Adeus, cartinha 89. Chegamos nessa cartinha 90. Entramos aí no overall 90, né? Essa cartinha é uma Rule Breakers, né? E olha só. Dedicação alta. Fintas 3 estrelas. Perna ruim 3 estrelas. Tem um pouquinho mais de ritmo, né? Antes ele tinha 90, foi para 91. Tem menos finalização. Tem mais passe. Mais condução e mais físico. Então vamos ver como é que esse Haaland vai se sair. Esse é o nosso adversário de agora, hein? De agora. Vamos ver. Vamos lá. O cara está com o uniforme da seleção brasileira, hein? Que isso. Já começou tomando um drible aqui, ó. Ele deu uma entortada. Só quero fazer o gol com o Haalandinho, mano. O Haaland mandou bem agora aqui. Nem tanto, né? Ó o Diogo. Escapou bem. Ai, ai, ai. Neuer spawnou bem. Descantei para eles. Começaram mais encardidos que os outros, né? Começou melhor. Aí o Haaland... Opa. Problema que o Haaland não está na área. Nossa. Oxi. Foi falta não? Chegou ali num... Nossa, deu uma empurrada forte, mano. Mas beleza. Ah, está impedido. Está impedido. Estava não. Estava não. Quase que a gente marcou, mano. Boa jogada. Boa bola. Cadê o senhor... Ah, agora está impedido. Boa jogada. Boa jogada. É o Kimmich. O Haaland está impedido, mano. Agora não está mais. Agora não está mais. Tentou. Voltou para ele. Bola com a gente ainda. Ó o Haaland. Catou o Neuer, mano. Descantei. Vai o Haaland brigar, mas muito atrás. Voltou para ele. Soltou o pé, Neuer. Bora, bora Haaland. Bora Haaland. Entra na área. Foi lá atrás do cruzamento, mano. Pô, mano. Mas não. Agora vem o contra-ataque deles. Olha o Werner. Neuer, Neuer, Neuer. Mano, o Neuer gosta de rebater para frente. Já notaram? Lá vem eles de novo. É o Dias. Voltou na frente. Vai para um lado e para o outro. Aí não, né, Dias? Descanteio para ele, mano. Cuidado. Boa. Kimmich saiu bem. Opa. Poderia até pintar um cartãozinho vermelho, né? Não foi, mas poderia. Eu ia gostar. O amarelinho já foi de bom tamanho. Ó o Dias de novo. Vai tentando colocar do para fora. Vamos lá para o segundo tempo, hein? Por enquanto, sem brocar com esse Haaland aqui, velho. Foi jogada. Boa. Vamos. Vamos. Acabou. Acabou. Haalandinho marca. O cara vai desistir. Eu desisti primeiro. Bora para o próximo Haaland. Bom, chegamos agora no famoso sub-TOT, né, mano? Menção honrosa da TOT. Uma cartinha aí. Boa do Haaland com mais ritmo. 94, 95 de finalização também. Interessante. Ainda continua com 3 barra 3. Eu acho que todas elas são 3 barra 3. Mas enfim. Vamos lá. Chegou a hora desse Haaland brilhar. Agora sim. Bora. Já está rolando a bola. Já está rolando. Já precisa de cara, mano. Boa. Boa. Mas o Haaland ficou lá no meio campo. Cadê você, cara? Cadê você? Até me perdi. Ele demorou para entrar na área. Hum. Hum. Cruzamento forte. Mas vai dar certo. Cuidado. Boa. Boa. Olha o Haaland. No meio. Vai Haaland. Tentou ali de voleio, velho. Boa jogada. Boa jogada. Vai Haaland agora. Ah. Boa jogada. Ai. Quase, mano. Quase que a gente consegue cruzar. Cadê o Haaland? Cadê o Haaland? Agora. Quem sabe agora de cabeça, hein? Quem sabe agora para a gente passar para a próxima cartinha. Não. A gente está com azar nessas cabeçadas dele, né? A gente acertou na trave. Agora para fora. A gente consegue cabecear, mas não está rolando. Boa jogada. Vamos tocando. O cara está bem fechadinho. Boa bola. Vai. Vai. Vamos. No ângulo. No ângulo. Que golaço. Adeus, Haalandinho. 92, né? 92. E chegou a hora do Haaland Tots, tá? Ó, esse tem 4 estrelas de perna ruim. Tá? Dedicação alta, alta. É uma carta topíssima, né, amigos? Olha aí, mano. Só que estão vendo que ele está com uma parada errada aqui, né? Deixa eu botar ele aqui no nosso time. E vamos transformar ele em atacante. Porque, mano, meio campo ofensivo não rola. E também aproveitei e mexi no time titular. Entrou esse lateral esquerdo, o Roussillon, tá? Era melhor que o Chou. Ele é melhor que o Chou. E o Lacroix entrou no zagueiro que estava aqui, que era o Pamecano. Tinha esses jogadores que tinham esquecido de botar eles no time. Agora sim, vamos testar esse Haaland Tots aqui, que, mano, é um absurdo. E só falta uma cartinha para a gente completar todos os Haalandinhos do Fê 22. Olha, o cara tem o Gabriel Jesus 96. Esse eu não fiz, mano. Esse eu não fiz. Vamos lá. Vamos ver o que vai rolar nessa partida aqui, hein? Timezinho da hora do brabo aí, velho. Ó, o Haaland. Já ganhou aqui no corpo. Já tocou para o Reina. Ele já aparece para bater. Eeeeh! Dois minutos! Dois minutos de jogo que o Haaland faz. É só isso que eu quero. É só isso, ó. Pronto, pronto, mano. Vamos para o último Haaland. E chegou a grande hora do vídeo. Usar a melhor cartinha possível do Haaland. Esse Haaland aqui. Moments incrível. Já no City. Mano, essa carta eu já fiz no vídeo dela. Se você não assistiu, vá no canal assistir, porque merece muito. E vamos botar no elenco do City. O elenco do vídeo que também a gente já fez. E agora, bora para cima. Rapaz do céu, cara. Também tem um Haaland, tem um timaço, né? Isso aqui vai ser difícil fazer gol com o Haalandinho. Que isso? Que time, velho? Bora lá, hein? O cara já chegou ali. Nossa, martelando com o Sanches. Pau para o Haaland. Opa! Falta demais. A gente tinha metido a bola entre as pernas. Amarelou ali. Ele já fez substituição também. Cara, se a gente fizer o gol de falta com o Haaland, a gente completa o desafio. Ah, ficou baixo. Eu acho, mano. Ai! De longe. Não deu. O problema é que ele também tem esse Haaland. Olha aí. Ele também tem esse Haaland, mano. Ai! Morreu no cantinho. Acabou o desafio. Haaland fez o gol. Não, não. Estou brincando. Não foi o nosso. Foi o dele. Na moral, esse Haaland está muito apelão. Cara, ele é muito bom. Boa jogada. Ele vai tentar ganhar aqui. Olha, ele já vai trombando. Quase leva na força. Solta o pé. Pegou o Courtois. A gente está chegando bem demais, né? Ele fez o contra-ataque e marcou o gol. Agora, 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 agora. Ai! Lança perigoso. Haaland sozinho. Nossa, quase tomamos. Vambora, vambora. O cara é meio pesadão, né, mano? Ele chega aqui atrasado direto. Está expulso. Para aprender, fica ligado. Bora, Haaland. Bora, Haaland. Quase, mano. E agora? Para parar o homem, mano. Contra-ataque. Escanteio. Tem marcação. Tem muita gente na marcação. Quem vai chegar? Foden. Mandou bem o Foden. Golão, hein? Vamos tomar mais um. Pogba. Nossa, foi lento agora o Pogba. Vai, Haaland. Faz o gol. Ai, está pegando tudo esse Courtois também, mano. Escanteio. Haaland marcando Haaland, não. Vamos. Que golaço. Olha, finalmente saiu o gol de cabeça, mano. O cara marcando ele ali. Que golaço. Que golaço, mano. Boa jogada. Olha o Haaland de novo. Catou o Courtois. Escanteio. Será? Ah. O primeiro tempo já foi fazer o seguinte. Essa última partida a gente faz a inteira só para ver o que vai dar. Pô, lá vai o Mahrez. Ai, se atrapalhou ali, mano. Boa. Haalandin. Ai, mano. O Arnautovic é brabo demais. Esse Arnautovic é brabo demais. Ah, cruzou mal o Debuy. Renato Sanches. Boa, Stones. Olha o Haaland. Boa, Stones. Bem demais. Boa jogada. Ué. Ué, que você não fez nada. Não é possível, mano. Bora lá, Haaland. Na falta. Tentou. Brigou. Vai ficar com eles. Boa jogada. Ai, não é possível, mano. De novo. Ah, é perigoso. Oh, Stones. Bem de novo. Opa, não pode perder essa bola aí não, hein. Ah. Ó, ó, é o Haaland, hein. Ó, ó, ó. Tô falando. O Haaland é brabo. Piscanteio. Piscanteio. Sempre perigoso. Vai. Não. Mano, o Haaland dominou mal, cara. Não podia perder essa bola, mano. Vai acabar a partida. No fim, vai sair um empate aqui. Mano, o último jogo terminou empatado. Um a um. Mesmo com a menos aí, o time deles conseguiu segurar o empate. E assim, terminamos esse vídeo usando todos os Haaland aí possíveis do Fê 22. Espero que vocês tenham curtido. Deixe o seu likezão. Tamo junto. E até mais.